No capítulo de terça-feira de Elas por Elas, após ir ao restaurante onde Jonas marcou com Adriana, Helena faz um escândalo e afirma ao marido que não deixará que ele fique com a mãe de Isis. Enquanto isso, Cris aproveita a briga do casal, e finge ser amiga de Giovanni, e tenta apoiar o jovem que está muito triste. Fagundes após dopar Miriam, garante a Sérgio que a enfermeira não o incomodará mais. Natália tem mais uma crise na clínica, e precisa ser medicada. Érica conversa com a irmã e garante a Renê que não reatará mais com Edu. E para a tristeza de Cris e Helena, Isis conversa com Giovanni e o casal fazem as pazes. Lara, a pedido de Mário Fofoca, contrata Edu para ajudar o personal trainer. Mas será que isso é uma boa ideia? Adriana após o vexame no restaurante, pensa muito e toma uma difícil decisão, e pede que Jonas não a procure mais. O safado do Edu tem a cara de pau de pedir a Renê que o ajude com Érica, e implora para a confeiteira. Após reconciliação, Isis exige que Tony explique por que ele e Cris querem se aproximar dela e de Giovanni. Mas parece que a briga com Isis, revelou um gatilho que Giovanni não sabia, e ele tem uma crise de ansiedade e não consegue sair de casa. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.